e aqui está também mais os vídeos né das plantas que eu coloquei aqui hoje na sombra né é meu trabalho conheço essa planta, conheço a história dela nós temos aqui mais uma vez a leia verde né a pimenta roxa temos aqui a cica revoluta né mas a leia verde tem a cica revoluta tem a pimenta aí é só trabalho tem a jade, tem a rada da elefante, tantas plantas aqui que eu coloco aqui na sombra hoje para eu ver se para me vender alguma coisa aqui, talvez eu estou aqui em casa não estou fazendo nada hoje eu estou muito bem de saúde, estou com o peito mas deus vai transformar isso em alegria que eu estou doente mas eu não estou triste, estou alegria, estou feliz porque eu sou frágil, eu estou vivo, eu sou seres humanos eu não sou imortal, eu sou um ser vivo criado por ele e eu também estou aqui né tá aqui, tudo bem pessoal? o dia das patas de elefante está aqui tá muito legal, muito bacana, eu gosto desse trabalho, eu gosto de fazer, eu gosto realmente dessas coisas aqui, que deus é maravilhoso tá bom meu gente, fica com deus meus irmãos, que deus dê para vocês alegria e não perca a experiência, viva e viva feliz eu tenho certeza que você vai encontrar algo muito bom na sua vida, tá bom? um forte abraço, fica com deus e até o próximo vídeo para vocês, que entre paz e alegria dentro dos nossos corações, que viva a fada a todos sempre, hoje e eternamente aqui agora eu tung五 observation e aí eles e aí você eu